E hoje a chefe requisitada para estar conosco e agradar o nosso exigente paladar é uma grande chefe vinda de uma família que sempre dedicou a culinária italiana e, bom, imagina, nós já vimos de tudo aqui desse lado do nosso espaço gourmet. Ela se aposentou como juíza, imagina uma magistrada que, por amor, voltou a se pagar seu nome. Depois de herdar um charmoso casarão aqui na rua Frecaneca, ela decidiu transformá-lo num ambiente aconchegante, familiar, propício para muitas histórias. E o cardápio gira em torno da refinadíssima e, eu diria, com aquela elegância rústica da cozinha caseira da Toscana. Eu recebo mais uma vez esta bonitinha que é a Vera da Maso. Como vai, Vera? Obrigado por ter vindo, meu amor. Eu vou bem, você como está? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Sua casa, meu amor. Isso aqui é a sua casa. É muito engraçado, né? Deixar uma... Ah, você se aposentou. Você é uma menina, você se aposentou com 15 anos de idade? Valeu meu dia hoje. Não, se aposentou com 15 anos é assim. Imagina, não tem idade de quem... Não tem cara de quem se aposentou, não existe isso. Ai, chegou o tempo. O tempo passa rápido, né? De repente, a gente leva um susto. Estamos aí, aposentadoria batendo na porta. Eu estou com 69 e pedi para o meu contador ver minha aposentadoria. A resposta que eu tive é você não tem como se aposentar. Acredite se quiser. 69. É um país estranho esse nosso, mas... Muito. Pois é, já recolhi tudo. Meu irmão que recolhia 50 salários recebe 2. É maluco, né? Isso é um grande problema da aposentadoria, né? Mas enfim, não é esse o papo. É esse aqui. Sua família é italiana e você aprendeu tudo de gastronomia com a sua família? Foi. Foi. Foi nesse casarão com a minha família, meu avô, minha avó sempre moraram ali, criaram os filhos, os netos. E ali foi, na verdade, um... Acho que a casa sempre nasceu para ser um restaurante. Porque ele foi um centro de produção gastronômica. Minha avó fazia vinho, minha avó fazia pão, as massas. Tinha uma hortinha, meu avô cuidava da hortinha, onde tirava os temperos. Criava-se galinhas, coelhos. Perto do Natal, da Páscoa, meu avô ia no mercado de pinheiros, comprava vivo o peru, o cabrito, engordava. Aí vinha aquele assassinato, aquela coisa horrorosa, né? Mas tinha que ser feito, tirar a pele, tudo isso, marinar, cozinhar e servir a mesa, né? Era tudo isso, eram vários atos de amor, né? De carinho para... Sem dúvida. ... colocar a mesa, um prato saboroso. Você sabe, Vera, eu tenho galinheiro em casa. Eu moro no Morumbi, ninguém acredita. Eu tenho galinheiro para o mar, a hortinha com os temperinhos, não se compra fora, tudo lá em casa. Mas eu jamais mataria uma galinha minha. Só ovos, senão eu mato quem matar uma galinha minha. Bom, na verdade, eu acho a rusticidade elegante da gastronomia da Toscana é exatamente essa. Você pega no quintal, você pega na sua horta e sempre o alimento fresquinho, a ervinha fresquinha, mas... Tem outro sabor. Sem dúvida alguma. O que me, às vezes, me deixa um pouco encafifado é... Como é que você conseguiu, na verdade, recomeçar em outra carreira? Isso é muito difícil. Olha, eu não sei se foi um ato de loucura ou um ato de coragem. Um ato de coragem e de amor. E de amor, mas é... Tem um binômio aí, que eu acho, que é o talento e a vocação. Você tem as duas coisas. É, foi uma decisão, sem dúvida nenhuma, difícil. Mas eu não vejo parada, né? Assim, a gente não sente a idade que tem e acha que o mundo está aí aberto para desafios, né? Que podemos enfrentá-los. Então, nisso que eu digo, de repente, um ato de loucura, né? E vamos lá. Chegou o tempo da aposentadoria. Eu queria mudar de área. Depois de muitos anos, é interessante mudar. Faz bem para o nosso cérebro, né? É um desafio legal. E aí foi juntar. Como você disse, um ato de amor, né? Juntar essa paixão pela culinária, por receber as pessoas, com uma nova atividade. Mas, velho, é difícil você deixar uma zona de conforto para o desconhecido, sabe? Dar um passo desse é complicado. Se bem que eu tenho um amigo meu que tem 97 anos de idade, que ele me disse certa vez o seguinte, olha, idade mental, ela vai atingir 25 anos e não vai para frente, não. Você vai ter sempre 20 anos, 25 anos de idade mental. Só que o teu corpo não quer entender. É. Mas se você é a idade que você acha que você tem, né? Esse amigo é meu pai. Ele me falou isso. Bom, o que a gente vai comer hoje? Hoje nós vamos comer um dourado, grelhado, feito com ervas. Ele vai, por cima vai um molhinho de shiitake com tomate com cassê. Tá. Acompanhado de um risoto de limão siciliano com amêndoas. Ai, socorro! Gente, que coisa mais elegante. E olha, pouca gente faz alguma coisa com o dourado, né? Que é um peixe que eu pessoalmente gosto. Eu vejo que é muito dourado. Eu acho que ele bem feitinho, se ele não passar do ponto, ele é muito saboroso. Tem dois dourados. Tem o dourado da água doce e tem o dourado da água salgada. Esse é de água salgada. Esse é o. Santa Catarina. Pra mim, esse é o campeão. É, muito gostoso. Eu gosto daquela anatomia dele, aquela testa fechada assim, né? Ele é interessante. Às vezes a gente grelha, ele tem uma aparência assim de atum, mas ele não tem aquele, ele não é seco como atum, ele é muito saboroso, a carinha dele macia. Vamos passar bem. Espera. E aquela coisa linda ali, o que que é? Ali é uma mousse de goiaba com queijo aerado. Socorro. Uma sobremesa mais light. Olha, esta, esta querida que está ao meu lado, é a grão-chefe Vera Damaso. Na verdade, ela assina a cozinha do restaurante Zéfiro, esse que está aqui, Zéfiro, que fica na rua Freicaneca, aqui do lado, rua Freicaneca 669, na Consolação. Vou repetir. Aqui, na Freicaneca 669, o tal casarão que eu falei, lá é o Zéfiro. O telefone, 3259-0932, 3259-0932. Obrigado por enquanto, meu amor, vamos passar bem. Olha, pega o seu controle remoto, se você mora em apartamento, abra a janela e joga ele lá embaixo no asfalto. Cuidado para não atingir ninguém. Então, esquece o controle remoto e tudo aquilo que não diz respeito ao todo o seu. Próximo bloco, tem a editoria mais refinada da sua revista eletrônica favorita. É a estreia do Visão em Dobro, com uma dupla duas vezes mais divertida. Está curioso? Me espera então. Volto já.